Eu respeito o requeiro a venda diretora desta convenção nacional, que, para o termino registro, faça constar na água dos trabalhos, minha declaração de voto contrária a qualquer decisão ou a manifestação de apoio do partido policialista, a uma redentora obrigação com o partido dos trabalhadores de direito, para a presidência da República. Para esse fim, faço e enganeei a dor da mesa, através do seu secretário nacional, esta declaração de voto. Votem a união.